Em recurso repetitivo, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça admite bloqueio do valor de multa em ação de improbidade por ofensa a princípios da administração. O colegiado acompanhou o desembarcador convocado, Manuel Herrardi, relator do recurso repetitivo tema 1055, e estabeleceu que é possível a inclusão do valor de eventual multa civil na medida de indisponibilidade de bens decretada na ação de improbidade administrativa, inclusive naquelas demandas ajuizadas com esteio na alegada prática de conduta prevista no artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992, tipificador da ofensa aos princípios nucleares administrativos. O relator observou que a jurisprudência das turmas de direito público do tribunal admite que o valor da multa civil seja considerado na indisponibilidade de bens decretada em ação de improbidade, sob o entendimento de que devem ser adotadas providências para assegurar o processo quanto a eventual condenação futura, o que engloba a sanção pecuniária. De acordo com o desembargador Manuel Herrardi, essa concepção sobre a garantia fica clara no entendimento que se formou na corte acerca da solidariedade passiva na indisponibilidade de bens. Se por um lado, não é possível promover a totalidade do bloqueio sob todos os réus, o que significaria um excesso de garantia, Por outro lado, qualquer réu está sujeito a suportar integralmente a medida, mesmo havendo outros réus que não tenham sido afetados pela indisponibilidade. O relator do tema 1055 destacou ainda que a jurisprudência do STJ admite a decretação do bloqueio de bens nas ações relacionadas exclusivamente à violação de princípios éticos administrativos, em que pode não ocorrer lesão aos cofres públicos nem proveito pessoal ilícito. Segundo ele, o valor da multa civil é passível de ser bloqueado, ainda que seja o único montante a gerar bloqueio nessas ações. Desta forma, mesmo não havendo prova de enriquecimento ilícito ou de lesão ao erário, é possível decretar a indisponibilidade de bens, considerando a hipótese de aplicação da multa civil como sanção autônoma. Aplausos Aplausos